Sucesso que tá na boca da galera, sucesso meus parceiros, vamos juntos Sucesso, sucesso, a gente pode me apertar Você tá querendo me arraxar do piseiro pra me prender no seu quarto? Você tá querendo que eu largue a mesa de barra pra viver no seu sofá? Não dá, não dá Você quer que eu troque a resenha dos amigos pro jantar e de família? Não me diga Você quer que eu toque os ingressos de forró ou sala de cinema? Que pena Eu não sou gostoso, mas eu me apego Não se confunda, sou safado, eu não nego Não sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se me demora eu pego É do gostoso, mas eu me apego Não se confunda, sou safado, eu não nego Não sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se me demora eu pego É fraca, se me demora eu pego É fraca, se me demora eu pego Eu passei no sujeito, não nego a pego Estamos juntos Estamos juntos É fraca, se me demora eu pego É fraca, se me demora eu pego Você tá querendo que eu largue a mesa de barra pra viver no seu sofá? Não dá Você quer que eu troque a resenha dos amigos por jantar e de família? Não me diga Você quer que eu troque os ingressos de forró ou sala de cinema? Que pena Eu não sou gostoso, mas eu me apego Não se confunda, sou safado, eu não nego Não sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se me demora eu pego É do gostoso, mas eu me apego Não se confunda, sou safado, eu não nego Não sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se me demora eu pego É pisar no sujeito, só dá pra tocar no paredão Mas a carne é fraca, se me demora eu pego A carne é fraca, se me demora eu pego Já faz muitos anos, a minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos tão começando a casar E vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar O meu bebinho nunca vai ver aliança O meu bebinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito É sim pra te mantê-lo É que eu sou desse jeito É sim pra te mantê-lo Essa vida é de forma, já tão me cansando É que eu tô nela, já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos tão começando a casar Essa vida é de forma, já tão me cansando É que eu tô nela, já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos tão começando a casar E vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar E vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar O meu bebinho nunca vai ver aliança O meu bebinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Na tipo de mantê-lo É que eu sou desse jeito Na tipo de mantê-lo O meu bebinho nunca vai ver aliança O meu bebinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Na tipo de mantê-lo É que eu sou desse jeito E o nome dela fez uma percussão O parceiro se cima do peça, tamo junto O pisado do rosto se dá pra tocar no palco, é do meu filho, é do meu filho O pisado do rosto se dá pra tocar no palco, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho Inspirando, vem de ladinho, chega pra cá, é para o corpo e começa a balançar É pra copiar, é pra tocar no paredão, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho Inspirando, vem de ladinho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho O parceiro Lucas Pires, tamo junto Paredão, JF Olha no rosto, sei que o menino tá lançando, entrou na mesa e a galera vai pirando Vem de ladinho, chega pra cá, é para o corpo e começa a balançar É pra copiar, é pra tocar no paredão, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho, é do meu filho Minha banda, chega pra cá, é para o corpo e começa a balançar É do meu filho, 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 é E talvez assim Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Mas pelo cabelo bagunçado Todos deitados Em nosso quarto Lembrança que não sai da minha memória E só agora Eu caí na real Não vou mais voltar Não vou mais voltar Não vou mais se lembrar E se o sol alimenta Uma saudade não vai passar Mas o melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Eu não vou mais insistir Porque não deu valor Já tudo foi o amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ser outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a paz Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Noido deitado Noido deitado Em nosso quarto Tem braço Tem braço Eu vou continuar Pra todo seu amor Pra todo seu amor E aí E aí E aí E aí O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Beijo bem, não é maldade Aqui só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas gregas Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas gregas Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Tu senta sim, agente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Tu senta sim, agente O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Beijo bem, não é maldade Aqui só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas gregas Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas gregas Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas gregas Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas gregas Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta sim, agente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta assim a gente O nome dele é Marcel Teclas Fora o meu percurso, o nome dele é Pichão, meu percurso, meu filho É pra soltar no paredão, me rir Fica a coisa aqui Piseiro, piseiro, piseiro do vaqueiro, piseiro, piseiro Manda boi, manda ligeiro, piseiro, piseiro Piseiro do vaqueiro, piseiro, piseiro João, mano, bota o vaqueiro, vai cair, vai cair, vai cair É pisado e me sinto, é pra tocar no paredão, meu filho E o nome dele é Pichão, meu percurso, meu percurso Eu vivo de vaquejada, de forró e de mulher, forró do interior Tu já sabe como é, paredão na vaquejada Vai começar o piseiro, poeira Vai subir no chão, mas na bota o vaqueiro Eu vivo de vaquejada, de forró e de mulher, forró do interior Tu já sabe como é, paredão na vaquejada Vai começar o piseiro, poeira Vai subindo, chama na boca do raqueiro Piseiro, piseiro, piseiro Piseiro do raqueiro, piseiro, piseiro Manda bom, manda ligeiro, piseiro, piseiro Piseiro do raqueiro, piseiro, piseiro Chama na boca do raqueiro, piseiro Seu pisado, useu, useu Deu a gota no paredão, meu filho No parceiro, deu a gota no paredão, meu filho Eu vivo de raquejada, de forró e de muilé Forró do interior, já sabe como é Paredão na raquejada, vai começar o piseiro Poeira, vai subindo, chama na boca do raqueiro Eu vivo de raquejada, de forró e de muilé Forró do interior, já sabe como é Paredão na raquejada, vai começar o piseiro Poeira, vai subindo, chama na boca do raqueiro Piseiro, piseiro Piseiro do raqueiro, piseiro, piseiro Manda bom, manda ligeiro, piseiro, piseiro Piseiro do raqueiro, piseiro Chama na boca do raqueiro, piseiro, piseiro Piseiro do raqueiro, piseiro Manda bom, manda ligeiro, piseiro, piseiro Piseiro do raqueiro, piseiro Chama na boca do raqueiro, piseiro É pisado você, você dá pra tocar no paredão, meu filho Se tu quer se ligue, então é Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem